E aí Perda bloqueado pelo Mantuã, insiste, Mantuã faz o último toque na bola, encostou, melhor ainda o passe em profundidade, a bola saiu, né? A tentativa da baixando bem aqui na direita, o Taylor, bola longa em profundidade, conseguiu o cruzamento na área, Cássio! Vem a bola alta lá na segunda trave, subiu por ali o Johnny, Taylor, boa bola aqui na ponta para o Marcos Martins, meteu um chapéu no Luca aí na hora de cruzar, a bola acabou desviando ali, ficou fácil. A esquerda com o Luca daí por dentro, se movimenta para tentar o lance, o Sid Clay, parou na marcação, a zaga do Botafogo tira. Vinhou para o Corinthians, Vital vai passando, toque do Emerson para ele, na grande área, cortou para dentro da grande área, rolou para trás, Romero, aí tocou errado. Mateus Vital, a passagem do Mantuã, lá vem cruzamento, reparte o Nailor, tira dali. Lançamento longo do Henrique, velocidade do Romero, Plínio chegou na frente dele, boa tabelinha do Romero com o Mantuã, arranca bem o Mantuã ali pelo meio, tocou lá na direita, vinha voltando o Doutor. Mas o sol está bem na cara aí do jogador do Corinthians, lá vem a bola na grande área, subiu por ali o Valfrida, a bola viva na grande área, Plínio também tocou. Vai buscar o fundo, vai buscar o fundo, fugiu até da falta ali, a bola vem alta, aqui na segunda trave, olha a sobra, rasga de qualquer maneira o Sid, lindo, toque de primeiro ali, boa tabelinha com o Jamie, cabe o tiro, a batida, pegou muito mal. Mantuã, devolução, grande bola para o Matheus Vital, foi para a linha de fundo, o cruzamento é muito forte, nunca brigou, mas a bola vai direto. Por dentro, rolou aqui na ponta, boa bola, vem a batida cruzada, Cássio! Lá vem a bola alta ali para o meio da grande área, Thiago Cardoso deu um tapa aí na sequência. Da saída, vai atacar para a direita aí da sua televisão, o Flávio autoriza, a bola volta a rolar aqui em Rio. Lá vem a bola alta, segunda trave, subiu ali tocando de cabeça, o Jamie ficou ali fácil para o goleiro. Ficou bem no Maicon, boa bola para o Romero, lateral da grande área, fez o corte, bateu cruzado, desvio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Corinthians! Rasgando ali o Luca. Tô virar, foi bloqueado, bola ainda com ele, foi para o fundo, bateu para trás, Danielzinho chegou a batida para fora! Martins é o encarregado. Vem a bola alta, muito aberta, segunda trave. A bola do Romero, se manda o Matheus Vital, tem o Emerson pedindo ali por dentro, o Matheus vai carregando, bateu cruzado, desvio para fora! A canela dele foi para fora, perde uma grande chance o Luca. Dodô aberto lá na ponta direita, Dodô vai trazendo sem muita marcação, lançou para o meio da grande área, olha o desvio! Jamie, Jamie! É melhor. Está aí o cruzamento do Sid Clay para dentro da grande área, a bola passou por todo mundo e vai sair apenas para... Cobrança do Mascarenhas ali na primeira trave, Plínio raspou na bola, sobrou para o Milo! Ficou bloqueado, teve que recomeçar. Valfrido, sai o lançamento para o meio da grande área, Sid Clay tirou de cabeça. Ficou bloqueado pelo Valfrido, foi para cima do Plínio, ganhou também, olha o cruzamento. Lá do outro lado, domina o shake, perdeu um pouco o ângulo, tentou recuar para o Matheus. Pedrinho tentou a enfiada de bola, posição legal, chegou na cara do gol, a batida, goleço! Gol!